É isso aí meus amigos, essa é a final do Interface de Rulo. Morre a Sílis, três pontos de diferença aí para o Mancí. E tá aí com a bola. 9 a 7, tá chegando, tá chegando. Reversão. 10. Não valeu, vou ter reversão. Valeu. 10 a 7. 10 a 7. Não valeu. 20 a 8. 30 a 9. 12 a 9. Dizão. 20 a 9. 20 a 9. 20 a 10. 21 a 12. 22 a 9. 20 a 12. 22 a 10. Aplausos 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 Gr umas Aplausos Mal el punto Aplausos 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 Obrigado.